Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, pela internet, meu boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar aqui eu queria parabenizar a professora Renata, que tem sido a nossa voz. Ela tem falado pelos 17 vereadores e levando a realidade do município de Vinópolis. Seus sonhos, suas mazelas, sua utopia, sua descrença, a miséria humana e ao mesmo tempo sua grandeza. Então a professora Renata, ela está aqui conosco já, traduzindo as nossas reuniões para todos os intérpretes que possam acompanhar o fato real. Não aquilo que acontece por parte de algum segmento da política. Tentar negar a realidade. Quem tenta negar a realidade para mim, ele tem uma doença de sociopatia. Conta fatos, não tem argumento. Professora Renata, parabéns para a senhora e quero aqui agradecer pelo trabalho que o senhor faz, levando essa comunicação àquelas pessoas que não podem, à vez, escutar a fala natural nossa. CPI. CPI é um instrumento das democracias representativas. CPI não tem um poder de acusatório, não. Quando ela termina a CPI, a lei orgânica, eu falo para onde que ela tem que ser encaminhada. Eu tenho registrado que eu assino qualquer CPI. Eu instalei uma CPI para investigar que vai ser instalada amanhã às 13h30. Eu fui representado no Ministério Público e eu, a CPI, o que vai fazer? Nós vamos ouvir vários vereadores, vão quebrar sigilo telefônico de vários vereadores. Vai levar um tempo? Vai. E esse relatório, essa CPI, ela vai ter uma coisa. Porque o que ocasionou isso, eu vou fazer uma parte do quanto que vai custar essa CPI. Essa CPI vai custar cara, porque nós vamos fazer muita viagem. Vai ter diligência técnica. Vou entrar com requerimento de um auditor para contrapor o parecer do Ministério Público, porque ele tem legal. Eu não fiz projeto de lei, eu nunca avaliei nada, mas meu nome está lá ainda. Aqui eu não quero fazer um pré-julgamento, mas aquilo que eu falei para minha mãe esses dias. Falei, mamãe, não veja a TV Câmara, não. No último pernoite que eu fiquei com a minha mãe, ela me perguntou se eu ia ser preso. Então, o ponto é que a coisa chega. Eu nunca avaliei um imóvel. Eu não sei o preço do imóvel, quanto custa o imóvel, quem que avaliou e tudo. Você tem alguma pessoa que fez alguma coisa errada? Que pague. O vereador Flávio Marra, juntamente com o vereador Demir, lideraram um movimento no CPI. Ora, se a CPI é um instrumento das democracias representativas, eu tenho que usar o instrumento da instituição que eu participo. Está acusando quem aqui? Ninguém. Ninguém está sendo acusado. Nós vamos aprofundar no erro. Se teve erro, se teve responsável. Essa CPI que vai ser instalada, ela não acusou ninguém até agora, não. Não tem. Ah, se você pergunta o prefeito, quem está falando isso é covardia. A CPI é falando, covardia. CPI é um espingarde dedicando o corpo torto. Você sabe onde você atira e não sabe o que você vai achar. É isso, periquito. Agora, um instrumento que o poder legislativo tem, que tem poder jurídico, poder polícia, um caos que está aí, a cidade nessa comoção, que só fala nisso. São famílias envolvidas, tantas que partiram para a eternidade que estão aqui. E tem gente jogando pedra. Eu não vou jogar pedra em ninguém. Não vou acusar ninguém. Mas eu não me furto de assinar uma CPI. Não furto. Eu quero dormir com o berço de Deus, que é a minha consciência. Não estou assinando CPI contra ninguém. Eu não sei. Eu sei pelo que aconteceu na imprensa. Pelas contradições, pelas falas, um fala, outro fala. Espere. Onde há contradição, não tem verdade. Então, amanhã também, será instalada a CPI do Campo Guarani, desde agosto. Aquela obra, o jeitinho está pronto. Dando um prejuízo à região do Maria Helena, do Niterói, do Porto Velho, da área central e a torcida do Guarani. Então, são as coisas que a gente fica triste. Mas, na verdade, ela demora um tempo a ser produzida. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui parabenizar a senhora Renata Rachid, ontem pelos três anos da Coluna Jornal Agora, e pelo lançamento do programa Posa. Estive lá no coquetel de lançamento, um povo bonito, um povo elegante, uma elite moral, uma elite intelectual presente nessa data festiva. Então, eu queria aqui parabenizar a Renata Rachid e desejar para ela muito sucesso. E que ela continue nessa elegância, nessa linha moral, ética e com toda essa cultura, para levar as notícias, informações, os fatos para a nossa população. Bom, eu queria falar um dado aqui, que talvez muitos vereadores não saibam. Divinópolis tem 1.450 estabelecimentos de saúde. Nós temos 15 fiscais. Se você dividir 15 fiscais por 1.450, dão a média de 96 inspeções por ano. Só que tem que o ano passado, esta casa, através de um vereador, fez uma lei, que eu acho que é justa, eu votei favorável. Não é, por exemplo, assim, igual estou vendo gente falar até disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque a gente doente, a gente amarga, começa a ver tudo nisso. E nós votamos no dia 2712 do ano passado, mudando o alvará médio e o de alta complexidade, para 3 e 5 anos. Isso, para mim, chama racionalidade. Isso não é irresponsabilidade, não. O vereador, autor, que foi o vereador, que saiu da farmácia, eu votei favorável, é uma lei boa. Agora, cabe aos vereadores e às autoridades cumprirem. Igual hoje, a pessoa veio me criticar a lei e tudo, e disse, não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está num momento de comoção, você está tentando enxergar o triângulo onde quer quadrado, então não vem com essa política de ódio. Tentar simular uma coisa com a outra. Se a lei, ela é boa, ela tem que permanecer. Agora, se a fiscalização responsável, e uma fiscalização técnica, não uma fiscalização política, ela não é correta, que as pessoas responsáveis por poder de ofício paguem pelo seu ato. Pagam pelo seu ato. Agora, eu votei favorável. Eu tinha um momento para discordar da lei, poderia reduzir o tempo. Não. Eu acho que nós temos que parar com isso. Todo ano de ser na prefeitura, todo ano de ser na prefeitura, agora, nessa fração temporal de 3 a 5 que nós passamos, cabe agora, pelo contrário, a lei aprovada em dezembro de 2007, se nós temos 1.450 de estabelecimento para 96, para 15 fiscais que dão 96 dias, o que é que você vai fazer? A fração temporal vai diluir. Vai diluir. Eles podem começar a fazer um planejamento de fiscalização e inspeção com mais tempo. Vai ficar melhor. Agora, escutando gente falar, e eu não faço política de jeito, gente. Quiser votar em mim, vota. Quem não quiser votar, não vota. Aliás, eu não sei se eu estou vivo daqui a meia hora. Não estou casado com isso que não. Estou casado com a querida Jacira e com a minha família. Sabe? Eu estou aqui para prestar um serviço e vou sair daqui pela porta da frente. Não vou sair daqui pela porta de trás, não. Mas vou finalizar, senhor presidente. Eu queria que... Eu não tive tempo. Nós nomeamos a nossa querida vice-líder do partido, do governo, a Ana Paula. E eu tinha que sair. A minha vida é uma loucura. E eu não tive oportunidade de tecer elogios essa rainha do parlamento, que é a única mulher que tem, a Ana Paula, uma querida vereadora, uma mulher com história. Então, ela foi nomeada a vice-líder e com toda certeza, na minha ausência, ela vai, com toda certeza, responder muito bem pelo governo Gleits e Jaretti. Para finalizar, eu quero falar aqui do Espino. Quero falar aqui do Espino. O que Espino fala de Edson revela mais quem é Espino do que é Edson. Quando o Espino me chama de professor, ele que é um professor. O Espino é uma pessoa humilde, uma pessoa carismática, uma pessoa que eu aprendi a gostar. Aprendi a gostar do Espino. Então, quando ele vem com esses adjetivos, carinhoso, minha pessoa, eu te faço eco. O que Espino fala de Edson revela mais quem é Espino do que é Edson. Isso aqui é gente boa, Espino. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Obrigado.